Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou deixar uma dica aqui, certo? Eu estou com uma alergia muito grande Eu deixei o exame em casa que eu fiz, senão eu ia mostrar para vocês O normal parece que de uma pessoa adulta, parece que é 124 a numeração da alergia E a minha está mais de 700, está quase 800, certo? Minha alergia E minha irmã esteve na casa de um primo do meu pai e ela disse que ele se curou tomando um remédio, certo? Vou estar falando aqui para vocês, não vou estar fazendo um comercial de ninguém aqui para vocês Mas eu vou estar falando aqui, certo? Ela disse que esse meu primo falou para ela que se curou da alergia, se curou da rinite, da sinusite, certo? Que não deixa de ser uma alergia, tomando esse medicamento E eu comecei a tomar, tá? Com o que? Tem uns 15 dias que eu estou tomando e já senti uma diferença Já senti um alívio, já senti melhor, certo? E assim, eu gostaria de compartilhar a dica com vocês A dica é a seguinte, ele espremei um limão, certo? Aqui eu já dividi duas bandas do limão Espremei esse limão nesse copo Uma colher, certo? Uma colher de azeite de oliva extra virgem Não interessa a marca do azeite não Mas interessa que ele tem que ser extra virgem, certo? Um limão Uma colher de azeite Trinta gotas de próprios Eu comprei esse aqui, que vem com conta gota, certo? Ele tem uma conta gota aqui Conta trinta gota, certo? Espremei o limão Colocar uma colher de azeite E Trinta gotas de próprios Tomar de preferência pela manhã, certo? Todo dia pela manhã Eu vou tomar o meu agora Porque eu saí de casa muito cedo E cedinho, mesmo na hora que eu sair Não adianta eu colocar nada Que não dá certo Não vou nem dizer o motivo aqui Mas eu nem tomo café cedo, certo? O pão cedo, assim, uma drogada eu não tomo Então eu vou tomar agora Mas vou dizer a verdade pra vocês Estou sentindo uma melhora fantástica Um limão Uma colher de azeite de oliva extra virgem Trinta gotas de próprios Eu vou colocar aqui E mostrar pra vocês como é que fica Então tá aí, ó Eu já coloquei aqui, certo? Não vou mentir pra vocês dizer Que é uma coisa muito boa de beber Porque não é Mas dá pra tomar, certo? Não é boa A colher que eu utilizei, certo? Pra tá medindo aí A colher de azeite foi essa, certo? Infelizmente minha companheira Não tá aqui comigo Tá viajando Foi visitar os pais dela, né? E se ela tivesse aqui Ela tinha... Tava filmando aqui pra mim Fazer o procedimento Mas... Não mostrei Porque... Como eu disse a vocês Estou sozinho, né? Deixar aqui meu abraço pra ela Toda a família dela Que vai assistir o vídeo Com certeza E aí, certo? Uma receita muito boa E que me ajudou bastante No meu problema de alergia, certo? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Conteúdo Compartilhem Curta Se inscreva no canal Fiquem todos com Deus E um forte abraço a todos E aí, credindo